Olha, isso vai soar um pouquinho polêmico, mas eu não tô achando o Xenomufo forte. Tá certo que tem exceções como em alguns mapas fechados e com um time muito ruim, mas calma que eu te explico. Junto com esse capítulo gostosíssimo que trouxe um alienígena rabudo, um gato e uma gata, veio também uma mecânica nova pros sobreviventes que são as sentinelas. Bicho, isso aqui é uma mão na roda contra o Xenocalvo, pois ele é um killer stealth e a perk do gatinho morreu. Então a sua melhor aposta é usar esse bad boy aqui. Basta você botar ele no lugar aberto, próximo de um gerador, que ele vai apitar numa frequência cada vez mais rápida o quanto mais próximo o killer estiver. Então, xablauzinho, se o bagulho tá apitando adoidado, usa a turret pra deixar o killer lento e depois mete o pé dali, pois talvez ele ainda perca um tempinho desativando ela e talvez ele ainda saia do seu modo furtivo. Ou seja, use a turret a seu favor. Eu expliquei um pouquinho no vídeo anterior, mas basicamente é muito fácil usar as sentinelas. É só ir num terminal, verificar o visor e ver se tem alguma disponível. Ele vai mostrar um número de 0 a 4 e aí se tiver 4, você pode pegar uma e depois colocar, e depois pegar outra e depois colocar. Se você quiser, xablauzinho, você coloca as 4 perto do seu gerador. E sim, isso atazana demais o killer. Aliás, nós estamos chegando no meu ponto que é talvez as torretas sejam um pouquinho eficientes demais. Mas eu não acho que eles deveriam mexer na eficiência delas. Calma que eu explico, xablauzinho. Em algumas situações, principalmente em mapas abertos, dá pra você posicionar o lança-chamas numa passagem que vai obrigar o killer a passar por lá. E aí você sempre vai ter uma rota de fuga segura, o que pode desencorajar o killer caso você já engate o loop enquanto o rabo dele tá sendo queimado. E tem um motivo que faz os aliens abandonarem o anti-chase depois de serem queimados, que é porque eles saem do seu poder e eles ficam no cooldown máximo. Ou seja, eles vão ter que esperar mais ou menos uns 30 segundos pra poder usar o rabinho deles. Deve ter uma forma melhor de dizer isso, usar a cauda deles. Então, alguns Xenoboys preferem pegar um portal e botar pressão em outros sobreviventes, pois dentro desse portal você carrega o poder quase instantaneamente. Agora o problema é que enquanto ele tá indo embora, dá muito tempo de você colocar outra Toretta caso ele queira voltar. E é aí que tá o problema que eu tenho com a Torette. Não é necessariamente a eficiência dela, mas sim a facilidade que você tem de colocar outra e depois outra e depois outra. Pois aparentemente não tem cooldown. E se tem, é muito pequeno. É uma situação parecida com a MP da singularidade durante a PTB. É uma forma de anular o poder do killer que não tinha muito esforço do sobrevivente para utilizá-lo. É legal counterar o poder do killer? É legal porque isso ajuda a balanceá-lo. Agora se você dá muitas armas pra counterar o poder do killer, meio que ele vai virar um killer de M1. Então tem que existir um balanceamento na disponibilidade desses counters. Mas tem um porém, Xablauzinho. Mexer com a Sentinela pode afetar negativamente os jogadores solo. Então a sua eficiência não deve ser mexida. Escute bem, Matiocotê. Tudo bem, o SWF vai se aproveitar. Mas não é todo SWF que sabe se aproveitar. E a gente sabe que ainda não dá pra balancear o SWF. A tecnologia não chegou a esse ponto. Então eu acho que pra o solo não sofrer, bastaria um cooldownzinho nas Sentinelas. Pronto, Xablauzinho. A Behavior poderia testar isso ainda na PTB em tempos diferentes. Será 30 segundos de cooldown 20 pra ver se tem um balanceamento legal. Mas curiosidade, Xablauzinho. Já existe uma forma de nerfar elas atualmente dentro do jogo. Em mapas fechados e com muitas salinhas, a linha de visão da torrentinha fica bem limitada. Além do que, você vai ter um pouquinho de dificuldade de colocá-las em salinhas do Larry's que são muito fechadinhas. Nesse tipo de mapa que tem muitas paredes e corredores fechados, um killer stealth Saruel que tem mobilidade faz a festa, Xablauzinho. Pois a bichinha vai apitar, mas você não vai saber exatamente por onde ele vai vir porque as paredes cortam seu campo de visão. Então, Xablauzinho, é pré-live, que é sair do gen com antecedência. Isso aí é de lei. Agora o problema é que às vezes eu dei pré-live e fui na direção do killer. Então, bicho, só vai. Confia no seu potencial. Agora falando sério, o Falus Head parece um killer totalmente diferente em mapas fechados, pois ele fica bem mais amedrontador mesmo. Então só a sentinela vai te ajudar, Xablauzinho. Não esquece de deixar ao menos uma por perto. E mesmo que você não tenha uma, você ainda vai conseguir ver a aura delas pela parede sem precisar de nenhuma perk. Presta atenção que ela vai aparecer em branco. Ela é bem pequenininha. Você corre na direção delas que ela pode te salvar. Já que o killer não só sai do poder, como ele fica lento. É importante saber disso. Outra curiosidade que eu esqueci de colocar no roteiro é que você pode pegar as sentinelas e recolocá-las perto do outro gen que você está fazendo. Só cuidado para não ser pego no meio do caminho, senão ela vai explodir. Eu recomendo você apertar o botão de derrubar o item antes de você tomar o hit, aí você evita fazer ela explodir a bichinha. E se alguma sentinela estiver desativada, você também pode reparar rapidinho elas. Aí outra coisa interessante, é que me perguntaram se dá para colocá-las em um lugar alto porque ele é perder tempo caso queira removê-las. E dá sim. É uma ideia genial, bicho. Sim, Xablauzinho. No geral, o maior counter dele é o fogo, como nos filmes. Em loops, ele pode até te acertar por cima, caso o loop seja baixo. Não confie se agachando, Xablauzinho. Ele não é um nemão. Você pode até se agachar se o loop for um pouquinho mais alto, for um loop médio. Mas no geral, acho que é melhor você ficar girando de um lado para o outro para fazer ele errar, pois a hitbox é bem pequenininha. Para enfrentar ele, eu acho que ajuda a pensar como se você estivesse jogando contra um Deathslinger. Pode ajudar você bastante. Ah, Xablauzinho. E nunca derrube paletes na frente dele, caso ele esteja com o rabo levantado. Quando ele estiver no modo Runner, onde ele fica de 4. Pois ele pode te chicotear sobre a pallet, então nem pense em dropá-la. Pois se você dropar, Xablauzinho, você vai gastar à toa e ainda vai tomar o hit. É melhor só passar direto. A mesma coisa com janelas. Um fake antes de pular pode evitar um furo extra na sua parte de trás. Caso o Xanomorff esteja no seu modo corredor, eu recomendo fortemente a sair do loop quando você pensar que ele vai dar mindgame ou quando ele perder a visão de você. Pois o seu counter loop é forte o suficiente para não valer a pena só ficar dando fakes. Dito isso, a hitbox da cauda é bem pequena, então pode valer a pena você ficar indo de um lado para o outro. Novamente, pense nele como se ele fosse um Deathslinger, então antes de ir para uma pallet, um corredor fechado ou uma janela, dá um fake antes. Eu não diria que sou um expert em counterar Xanomorffos, mas eu não iria negar se você dissesse isso. E já que você me elogia tanto, Xablauzinho, eu vou te mostrar as partidas onde o Xanoboy foi totalmente counterado. Vamos ver como é que funciona. Tem o número 4. Peguei. Peguei alguma coisa? Peguei. Ah, safada, ele pegou. Ah, filha da patinha, só abri. Meti o gemidão aqui. Vamos ver o efeito da Tureta nele. Queima a rosquinha dele, queima a rosquinha dele. Queimou, queimou com a rosquinha. Ele tem que quebrar essa portinha aí, velho. Ai, quebrei minha cara. Ai, cara, a Tureta não tirou ele do poder ou ele ativou o poder agora, né? Aí foi NA Place. Nossa senhora, eu estou levando ele para um lugar onde tem cara para c... Tá de 4, ele. Será que é meio alcance aqui? Ele vai tentar. Tem uma Tureta aqui. É, ele andando agachadinho. Queima ele, Tureta! Toma, toma, toma. Errou. Aí, eu vou fazer ele errar aqui de novo, ó. Dei a M1. Ele está esperto, está esperto. Basicamente, ele tem um ataque de longo alcance e ele é muito preciso. Então, se tu der uma desviadinha, ele já dá uma mamada, sabe? Vale a pena você tentar lupar ele como se fosse um Death Slinger em certas distâncias. Melhor que o Esker, não. Mas ele é tão divertido quanto. Não dá para saber ainda 100%, né? Não dá para a gente ter certeza do quão forte ele é. Quanto tempo que é para fazer uma Tureta, mano? Elas parecem ter a mesma... Ó, a gente bota elas nos loops para atrapalhar o procedimento do Killer. Caralho. Puta merda, eu queria tentar fazer como se fosse... Porra, eu só... Está muito rápido esse aqui, maluco. Eu já peguei outro. Não é muito tempo não, cara. Ficou 30 segundos. Foi 30 segundos para eu pegar o bagulho que impede totalmente o poder dele. Olha o tanto que já tem no mapa, ó. Um, dois, três, quatro. É o meu problema da singularidade, cara. Meu Deus do céu. E corre o risco deles adicionarem mais porque os jogadores vão chorar porque não vamos entrar em pânico. Não vamos entrar em pânico. Calma. Vamos atrapalhar ela aqui. Vou puxar a Chase, né? Ó, tem uma Torch ali queimando ele. Ele irritou. Mas ele saiu do poder, está vendo? Ele não está de quatro. Ele saiu do poder. Voltou para o poder. Porque provavelmente o cooldown dele já estava quase, quase 100%. Então ele foi queimado quando ele não estava com o poder. Mas aí, ó. O que a gente faz na situação dessa? A gente já pega mais um aqui, ó. Pronto. É muito rápido, cara. Se o time ficar, ó... Mas isso é um trabalho extra, né? O que o time tem que fazer? Querendo ou não, você tem que ficar lerdão e fazer esse bagulho aí. Vamos levar ele para ser queimado aqui. Ele vai ser queimado se ele passar por ele, né? Vai. Perder o poder. É uma forma de perturbar ele, sabe? E vamos ver quanto tempo demora para voltar aqui. Já tem outro. Eu consigo ficar spamando isso aqui. Eu consigo muito ficar spamando aqui e fazer um gem e ele não pode fazer nada. O tempo que ele vier eu vou desativar o poder dele. Vocês estão achando esse balanceado? Vocês estão achando esse balanceado? É, sei não, viu? Ó, vou trazer ele para ele ser queimado aqui. Não tem o que ele faça, ó. Ele entrou agora e vai sair, ó. Aí, errou, ele errou, ele errou. Perdeu o poder. Ele deve estar puto, mano. Perdeu o poder, f***. Se ele sair de mim, o que é que eu faço? Com essa turret aqui ainda tá, dá pra consertar ela. E eu ainda pego outra. Eu ainda pego outra. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí, vamos aí. Vou botar aqui, ó. Se fodeu. Pô, se f***. Se f*** aí, cara. Se f*** aí. Tu sabe o que ele poderia fazer pra combater esse tanto de bagulhinho que eu tô colocando? Ele deveria tá dando TP. Ele não tá dando TP? Se eu não me engano, quando você dá TP perto das bichinhas, você desativa elas. Ele vai botar aqui, ó. Do lado do maluco. Tá lupando. E a gente já tira ele do poder e mete o pé. Pior que não tirou ele do poder. Mas eu tenho uma carta na mão, velho. Foi mal, Alan. Foi mal, Alan. Pega aqui, maluco. Foi mal, Alan. Foi mal, foi mal. Você foi nerfado, Alan. Tô tentando me varar aqui. É difícil que só varar um Alan em certos ângulos. Ó, se o cara botar uma turret aqui, vamos botar duas aqui. Bota uma aqui. Bota outra, bota outra aí, bota outra aí. Mas nem fudei. O cara tá sendo double queimado. Abre essa porta, abre essa porta. Mô, 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 mô. Ai, dava pra eu levantar. Eu tô com um buckle up. Ai, ó. Eu tava com um buckle up. Não era pra eu ter levantado, cara. Eu esqueci. Facilei, cara. Prioridade deve ser sempre pegar a Toretta. A gente pode ter Toretta o tempo inteiro. Botar ela aqui. Lugar perfeitinho aqui pra botar. Safe. Terminou o relacionamento sábado. Tá triste? Me dê alguma dica? Cara, entrei na academia. Vire uma romba. Foi mal, boy. Foi mal. Mas, cara, academia. Quando você termina um relacionamento, você entra na academia. Você vai treinar na força do ódio, pai. Você vai fazer dieta. Você vai ficar bonito. Melhor coisa é que você trabalhar em você mesmo, né? Você vai trabalhar em você mesmo. Não estuda, não estuda, treina. Foca em você. Que aí você vai ver que a tristeza vai passar, cara. Tristeza não é eterna. O maromba é pra sempre. Tomou, tomou, tomou. Ih! Tá nervoso. Tá nervoso. O pano 2 aqui. Ih, tá nervoso. Vai errar. Na janela ele ainda erra. Ih! Bem capaz aqui. Os caras estão zoando com a cara deles, né? Meu Deus do céu. Caramba! Não usa o poder de perto, cara. É o mesmo erro que eu cometi, né? Não usa o poder de perto. Ele vai tomar batulão, cara. Se ele não seca. Vamos, 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 vamos. Ah, vou calando. Ah, vai se f*** pra trás. Ele não me acertou. Agora eu perdi o efeito do buckle up, cara. Agora estamos no limite do amanhã, rapaz. Vai errar, vai errar, vai errar. Ele vai errar, vai errar. Vai me perder, me perder, me perder. Ih, cadê? 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 Cadê a rabeta? Ele vai dar M1, esse assim. Eu pensei que ele ia dar M1, cara. Eu queria que viesse o Predador em novembro, na realidade. Eita! O cara saiu pra meter o delivery. Aliás, eu fiquei tão distraído, mano. Que eu esqueci do meu trabalho, que é botar as turentas. O engraçado é que se ele sair, eu só boto ela de volta. Aí, mano. Instantaneamente vai ter live de Chainsaw, tá? Chainsaw Massacre. Aí, tem uma boa. E dá a impressão que ele fica lento, né, com esse? Ei, rapaz. O cara botou uma turenta ali, ó. Queimou o killer. O cara é chatão, maluco. É, tá meio fraco o killer, cara. Eu tô começando a mudar de ideia, vai. Pode ser que o pessoal não saiba jogar com ele ainda? Pode, com certeza. Aí o cara se sente queimou. Meu Deus. Pode sim, com certeza. Vamos reparar ela. O que é isso? Deu M1? Esquisito o jubilão. Foi mal, cara. Eu tinha que fazer isso contigo. Foi mal, p***. O que é isso? Tá avisando que o bicho tá vendo. Corre, corre, corre. Corre, p***, corre, p***, corre. Sai, p***, sai, sai. Você vai ver, né, que ele vai usar agora. Ele tá com o rabo liberado. Ele consegue counterar bastante loops e... Ele vai vir aqui. Ele consegue counterar muitos loops dele com esse rabo. Ele tentou me varar ali. Meteu o pé. Ele tem uma distância boa de rabo. Um rabo grande. Tá com o rabo liberado. Liberadaço. Ainda bem que ele errou o rabo. Esse raio de terror reduzido dele, tira um pouquinho a nossa noção. Isso é bom. O cara... Não sai, não. A gente não sai, não. Deixa ele lerdão, mas não sai, não. Olha, ele tá sendo queimado, a doida. Isso é chato que só quando você tá de killer. Tem um negócio de queimando. Mas ainda assim, não foi o suficiente pra o cara conseguir sair sem tomar um hit. Interessante. Bota essa tareita aí, pô. Bota essa tareita aí, pô. Pô, ele deixou no chão sem... Sem botar, pô. Impressão. Eu disse bota no chão ele. Beleza. Queima a rosqueta dele. Queima a rosqueta dele. Queima a rosqueta dele, já. Perdeu o poder, velho. Se ele vier pra cá, ele perdeu o poder. Perdeu. Deixa ele tá recarregando. Queimou, 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 queimou. Perdeu o poder, perdeu o poder. Perdeu o poder. Onde é que eu consigo? Reparar ela? Vou embora. Eu queria reparar no meio da Chaser. Quanto tempo que demora? Pô, eu ia muito morrer se eu tivesse feito isso. Ele tá aqui, ele tá aqui. Se ele vier pra cá, ele mamba. Aí, duas. Aí, ó, vamos ver ele sendo queimado, ó. Pelos dois lados. Ai, meu Deus. Eu só queria assistir ele queimando, cara. É, o jeito que ele leva é igual... O jeito que eu vou levar as galinhas, né? A pressão dele, pelo que eu percebi, é fazer o sobrevivente ficar com medo e ir botando tureta. E aí a gente perde um tempinho. Aqui é valoroso. Esse tempo que a gente perde é valioso. Valoroso não. Valoroso de valorante. É valioso. Vale muito a pena você botar uma tureta. Você é louco. As turetas são fortes pra c... Será que eu consigo pegar duas? Consigo. É porque você pode ter várias... Várias no mapa. Uma mesma pessoa pode botar mais de um. Eu ainda consigo colocar mais um. Aquele número que aparece ali é o número de turetas disponíveis. Vem danado, vem danado. Olha ele ali. Ele não me viu. O Aline, ele é cego, né? Eu não sabia que ele vinha com essa feature dentro do jogo também. Será que dá pra eu botar o tureta antes de ele chegar? Ah não, tá? Vou ter que andar um pouco. A voz serena hoje tá doente, porque eu tô doente mesmo. Tô com catapora. Mas eu não tô me sentindo mal não, cara. Tô de boa. Tô de boa. Tá vendo? Tu trouxe o killer, mano. Vai queimar ele, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Olha como é da hora essa... Essa tureta. Acho que daqui a pouco a gente consegue botar mais um. Tem quantas no mapa? Um, dois. A gente consegue botar... Aí eu consigo botar mais um, ó. Pra responder a pergunta do cara que perguntou se dá pra combar. Que merda, cara. Que merda demais. Merda pra caralho. Ok, vai. Tu vai ficar nesse look aqui comigo porque tu quer me varar, que eu sei. Nem fiquei com a cabeça... Bati a cabeça aqui. Eu não sei o que foi que ele fez. Mas não foi muito inteligente. Gol, volte. Ok. Perfeito. Eu não vou dropar. Ele acerta isso aqui ou sabe o que vai ser fácil? Vou meter o W. Até eu sair dali. Se o cara estiver abrindo aqui... Abre essa... Bota essa tureta aí, cara. Caralho, mamou demais. Eu vou meter o pé daqui. Ó, as turetas ficam ali, ó. Se ele estiver com aquela prick e ele chegar perto de mim depois de abrir o armário, eu gemo. Vou dar um gritão e gemozão do zap. Vou meter o pé, cara. Pegou o prédio. Meti o pé. Muito vai me acertar aqui, não vai? Não vai, não. Quer parar pallet? Toma. Ficou lerdão pra cá. Caralho, parece que eu congelei o maluco, pô. Muito bom, muito bom. Parece que eu congelei o brother. Aí se você está com ele, você leva ele para o seu... para o seu lugarzinho. Maravilhoso. Toma, toma, toma. Toma. Ih, caralho. Eu não te pegue, né, cara? Cusão demais, cara. Cusão demais. Eita, ele não respeita... Ai, meu Deus doente, cara, pô. Ele não pode usar o bagulho, pô. Ai, ele é respeitado. Puta. Acertou o outro brother, só para deixar de ser trouxa. Não vai me acertar assim, né? Eu vou te levar para o inferno, maluco. Vai. Ele está puto comigo aqui, cara. Não fiz nada. Era o outro, não fiz nada. Vai ter que dar uma viote. Onde é que está essa p***? Está ali. Está ali, está ali, está ali. Você, porra, tu me entregou aqui. Não, ele entregou, ele entregou, ele entregou. Ele deu, ele deu, ele deu. Isso. Que? Oxe. Uma bola, mano. Caralho, eu sou uma bola agora. Mas nem fudendo, pô. Caralho, eu sou... Aí, ó. Porra, eu estou fazendo pilates no Dead by Daylight. Vai tomar no seu c*** agora. Fala dele. Top 10 bugs. Pô, alguém clipe aí, pelo amor de... Olha esse aqui, mano. Pilates no Dead by Daylight. Toma, 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 toma. Pilates. Pô, eu tenho poder. É tipo o Goku, quando ele está naquela bolha. Ele voa em cima da bolha. Tanca, 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 tanca. Tanca, 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 porra. Tanca. Tanca, covarde. Covarde. Covarde demais o cara desse, pô. Como é que o cara pode ser o Nicolins Cage que não tancou pro brother, pô. Deixou o cara morrer, pô. Aí não, cara. Foi covarde, foi covarde. Foi covarde. Aí esse Mind Game é ele. Vou cair. A gente vê as caras. Suriu. Aí a gente aqui. Estudo indo de acordo com os planos. Aí, ó. Ele nunca vai pensar que eu vou fazer isso. Sabia que ele nunca ia pensar. Passei pelo matinho ali. Meti o pé pra caralho. Olha a bola. Pô, top 1. Coisas sensacionais que o DBD adicionou. A bola, pô. A bola, pô. Do nada aparece a bola pra tu fazer pilates. É bom demais. Que diabo é isso? Mas qual é a dessa bola? Ele vai vir aqui. Eita chicoteada que ele tentou. Caralho. Ainda bem que eu tenho ouvido. Assim, nada contra quem não tem ouvido. Olha ele. Olha ele de novo. Ai meu Deus. Nem fudendo. Nem fudendo. Tu caiu nessa. Esse loop aqui é imoral, tá? Não devia existir. Vou ver se ele cai nessa de novo. Metei o pé daqui. Puta, que pariu. O cara trouxe a desgraça pra minha vida aqui. Não faz isso comigo não. Puta esquisita, hein pai. É só tu varar aqui, ó. Tu varar aqui é sucesso. Vamos ver se ele é pica mesmo. Eu vou dar o fake dos fakes aqui. Nem precisei. Nem precisei. Aí é foda, pai. Aí é foda. Aí é foda. Vai gê, menino. Faz gê, Nicolinhas. Faz gê. Vai, Nicolinhas. Eu fiquei preso em quê? Não alcança. Não alcança. Será que ele sabe que eu vim pra cá? Ele deu mais de gomas. Ai, ai. Eu acho que eu vou, pai. Vamos alocar. Bora, 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 bora. Vamos ver se a gente consegue usar. Achou, 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 Nicolinhas. Corre, Nicolinhas. Corre, Nicolinhas, caralho. Vai na direção das turetas. Tá 9-9 lá, pô. Vai lá, vai lá. Aí é foda. A bola aqui, ó. Gostou da bola? Acho que ela deveria vir. Eu acho que essa bola devia vir pra versão live do jogo. Essa bola aqui. Top 1 mundial, cara. Ele vai ficar acampando aí, pô. O que vem a porra que ele sabe, né, doutor? A porra que te pariu. A porra que te pariu. Sai daí, pô. A bola quase que me matou aqui. Tchau, bora, tchau, bora, tchau, bora. É o ovo do Alien, né, cara? Olha, eu achei ele bem divertido de se jogar contra. Eu não achei ele muito forte, não. Mas em mapas fechados, ele dá um medinho, sim. E eu também joguei com ele. E ele tá muito gostoso de se jogar. Como você pode ver no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe essa pessoa maravilhosa.